Nós saudamos a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar de pé neste momento para abrirmos a palavra do Senhor em João 10, versículo 7 e 9. Podemos estar acompanhando também através da projeção. O tema desta primeira aula é o pacto com Jesus. João 10, versículo 7 e 9. A palavra diz assim. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagens. Até. Nosso Deus, te louvamos pela tua palavra. Senhor, pela bênção que está reservada para os nossos corações nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Nós iremos contar uma experiência vivida por alguns pastores evangélicos que foram visitar a cidade de Jerusalém e foram a Israel. Essa experiência permitirá que nós tenhamos uma melhor compreensão acerca da palavra que foi lida em João, capítulo 10. A experiência dizia, então, respeito a esta visita desses pastores evangélicos à cidade de Jerusalém. E lá, eles se depararam com a atividade pastoril. A atividade dos pastores de ovelhas que, através dos séculos, desde milênios, desempenham aquela função naquela região. Um daqueles pastores evangélicos estava atento ao aprisco, ao lugar onde as ovelhas são recolhidas, aonde elas permanecem guardadas. E aquele pastor evangélico, ele observava que o aprisco, ele não possuía uma porta. No lugar da porta, existia apenas um vão, uma abertura. E o pastor, no seu coração, ele imaginava. Ele ficava até preocupado com a segurança das ovelhas, com a integridade física das ovelhas, pois o aprisco, ele não possuía uma porta. Era apenas um vão, uma abertura. Através de um intérprete, os pastores evangélicos conversaram com o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas, ele riu e disse para os pastores evangélicos que ele era a porta das ovelhas. Ele estava durante todo o tempo em que as ovelhas permaneciam no aprisco, ali ele se punha. Ele assentava-se, ele apoiava-se no seu cajado, de forma que ele, o pastor das ovelhas, ele era a porta. Um dos pastores evangélicos, então, perguntou, mas você, nesse momento, você está aqui conosco. E por que as ovelhas, elas permanecem no aprisco, quietas, calmas? E o pastor de ovelhas dizia, então, eu estou aqui, mas o meu cajado está lá na porta. Elas olham para o meu cajado. Elas veem o meu cajado e elas se aquietam. Amados, o que existe, e esta pergunta que eu gostaria de fazer a toda a congregação, o que existe entre o lado de dentro do aprisco e o lado de fora do aprisco? Na vida prática dos carneiros e das ovelhas, o que existe entre o lado de dentro e o lado de fora do aprisco? Existe um vão. Apenas aquela abertura. A presença do pastor assentado naquele lugar, naquele vão, não consiste em impedimento para que as ovelhas possam entrar no aprisco. Elas o conhecem. A vida do pastor de ovelhas são as ovelhas. E a maior alegria que existe no coração de um pastor de ovelhas é colocar a ovelha para dentro do aprisco. Então o pastor não constitui nenhum impedimento quando ele se coloca naquele vão. E ali ele guarda aquele rebanho. Ele cuida, ele dá atenção àquele rebanho. A sua alegria são as ovelhas. Cuidar, cuidado. Cuidar, cuidado. Pois no campo, se no campo material, as coisas se dão desta forma, assim também no campo espiritual. e para o campo espiritual é que se dirige o ensino do Senhor Jesus em João capítulo 10. Diante da porta, à frente da porta, estão todos nós. Estão todos nós. Estamos todos nós. O crente, o certo, o desviado, o desacertado, o acertado, o diácono, o pastor da igreja. Qualquer um se encontra de pé em frente a este vão, de frente para esta porta. E na verdade, não existe nada, absolutamente nada, que impeça alguém de entrar. Nada impede alguém de entrar. Não acredito. Também nada impede alguém de sair. O Senhor Jesus dizia, eu sou a porta das as ruas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. E achará pastagens. Essa decisão, portanto, de entrar ou de sair, é uma decisão individual. É uma decisão indelegável. Nada obriga alguém a entrar. Nada obriga alguém a sair. Esta decisão de entrar no aprisco, ela sela um pacto com o Senhor Jesus. O que é importante para nós. a decisão de entrar no aprisco, ela torna selado um pacto entre o homem e Deus. e irá para nós. O que é importante